E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui novamente com GTAzinho Jovens. Pois é, galera, na hora que eu fui gravar aqui, começou e crashou o Action, né, o programa que eu uso pra gravar. Tô muito feliz mesmo com isso, mas enfim, vamos lá pra mais uma partidinha de GTAzinho. Esse aqui é um Mega Wow Ride no aeroporto, é um Mega Wow Ride. Olha o tamanho dessa porra, velho. Olha o tamanho dessa bodega. Bom, vai começar obviamente com aquela coisa de aquele aquecimento da patifaria. É, beleza. Eu já não peguei o primeiro checkpoint já, eu já tô indo de trouxa aqui. Beleza, peguei o checkpoint, todo mundo pegou. Por um segundo eu pensei, ah, deve ser bug. Não, eu não peguei, só eu não peguei mesmo. Olha aí a galera jogando carro pra trás. Tá ótimo, né? É bom que tá todo mundo aqui. Ah, todo mundo se mata, não sei o que. Chega no All Ride, fica lá todo mundo que tem trouxa preso no All Ride, né, seu cheirador de rola do caralho. Muito obrigado, é, patifaria que lotou. Muito obrigado a você que está assistindo. Eu estou muito feliz de estar trazendo mais este videozinho, mas lotamos a sala aqui. O servidor da Rockstar, o servidor da Rockstar é real que não aguenta a patifaria, tá? Essa é a verdade da vida, se o servidor muito pede a régua. A gente começa a entrar... Ei, galera, vamos lá, pessoal. Vamos, pessoal, isso, muito bom, galera. Isso aí, vamos chegar aqui no telhadinho. Dei sorte pra caralho, mas consegui, é o que importa, né? No sorte, a sorte acompanha os melhores, fera. Ih, agora eu vou me fuder aqui, mas não consegui passar. Olha ali, o José Suado me chama de lindo. Passei, ganhei posição pra cacete nessa brincadeira aqui. Na sorte, mas, mano, foi uma sorte tão sem igual, velho. Caralho, agora que eu vi que tem uma franja na minha cara, me desculpem, gente. É por causa da touca, ela tá prendendo o cabelo pra baixo. Antes de deixar o cabelo crescer, ainda tá punk, moleque. Vocês não tão ligados, sério. Mano, deixar o cabelo crescer é um bagulho bem difícil, minha nossa senhora. Enfim, vamos a milhão aqui pro... Ai, ai! Sai da frente, fera. Beleza, mandamos bem. Ó, já tô vendo o All Ride daqui, mano. Já estou vendo o All Ride daqui. O que que esse jogo quer que a gente faça? Ah, tá. Provavelmente aqui é a hora do All Ride, né? Ah, tá. Tá, então vamos ver. Vai dar muito certo isso aqui, gente. Vai sim, fiquem tranquilos. Ó, isso aqui eu já tinha que estar o All Ride-zando, né? Já. Provavelmente já tinha que estar o All Ride-zando. Ahn... Pati, eu que amo, Daniel. Muito louco. Tá, então calma. Eu acho que eu tenho que entrar o All Ride-zando aqui do começo. Não precisa nem ir muito rápido aqui. Quando é assim é só ir mais... Aí, ó, beleza, ó. Foi. Não cai, não cai, não cai. Carrinho, não cai, carrinho, não cai, cacete. Pera, vamos spawnar de novo. Mano, não vai dar, velho. É muita gente. Tem 30 pelego aqui pra fazer a mesma... 27 pessoas pra fazer a mesma rampa, velho. É impossível que isso aqui dê certo, sério. Sai, campeão. Oh, meu, minha rola. Mas é foda, né? É foda. Galera... Oh! Deu certo. Deu certo. Vamos lá, gente. Ajude o Patoffs aqui que não deu certo, não. Deixa eu ver. Cara, qual a... Não, isso aqui, na verdade, essa rampa aqui vai ter que... Eu já vou ter que estar no All Ride nela, né? Ó, que nem o brother ali. Ele já veio no... Ó, a galera já tá vindo no All Ride. Não adianta tentar fazer de uma maneira de... Mano, não dá. É muita gente, velho. Isso aqui tem que ser corrida fantasma. Aí, foi. 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 Sai da frente. Vamos, gente. Vamos, gente. Ah, não! Caralho. O criador do mapa avisou pra não ir de Entity aqui, tá? Fica... Ah, puta que pariu. É sério isso? Oh, meu cu! Calma, gente. Vamos que dá. Vamos que dá. São duas voltas. São duas voltas. O cara colocou duas voltas, jovem. Sem ser corrida fantasma, isso aqui não dá não, mano. Não, na moral, não dá. Não dá, velho. Na moral, não dá. Não, é sério. Não tem como. Vai, moço. Vamos ajudar o moço aqui. Vai, José Suado. Vai, José Suado. Patif, essa corrida parece uma orgia. Tá aí uma analogia muito boa do Macaco Lox sobre essa corrida. Os caras... Vocês estão indo muito pra orgia, viu? Eu fico preocupado quando vocês ficam... Ai, ai! Ai, ai! Não dá, mano! Oh, mas ainda dá. Aqui eu vou destombar o carro pra cá. Isso, vamos... Oh, esse papo... Assim, o Entity não dá, tá? O Entity não dá. É possível que o T20 também não dê. Ele não faz o All Ride, mano. O Entity, eu já vi ele fazendo o All Ride assim, na moral. Mano, olha eu. Olha eu indo com o All Ride invertido aqui. Gente, não tem como, gente. Não tem como. Ele tá me jogando... Tá estranho. Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso aqui, na moral. Ó, vamos lá, ó. Tem uma galera de Zentorno. O Zentorno tá fazendo a rampinha, né? Impressão minha. O Zentorno tá fazendo, galera. Eu acho que aqui tinha que estar de Zentorno. A gente vai tentar novamente, mas assim, honestamente, eu acho que não vai... Ai, cacete. Eu toquelei um cara, mano. É sério isso? Caralho. Tal Masuruba. O Daniel Muilu... Gente, é muita referência a sexo, né? Vocês estão muito... Vocês estão muito transões, senhores. Vocês estão muito da transância. Eita, cuzão. Não vai, mano. Não vai. Na moral, não vai. Não tem como. Isso aqui chegou no grau impossível. Pelo menos sem ser fantasma também, né? Porque eu acho que talvez eu tivesse que estar no modo fantasma aqui mesmo, assim. Eu nunca levo os criadores muito... Ah, mano. Olha aí. Caralho! Não, não é possível um bagulho desse, velho. Na moral. Não é possível. Não é possível! Vai, vai, vai. Vamos aí, time. Vamos aí, time. Vai, killer. Vai, Matheus. Eita, cuzão. Não dá, mano. Na moral, não dá. Não dá. Não é possível. Não é possível uma coisa... O pior é que, assim, depois de fazer isso aqui, que é impossível, tem que acertar no All Ride, tá ligado? Que é mais difícil... Ai, ó. Que é mais difícil ainda. Não tem... Mano, eu, na moral, estou desistindo. Estou desistente já. Não tô achando que isso aqui vai funcionar, não. Aê, gente. Ó, muito obrigado, viu, pessoal. Estão de parabéns, seus filhos da puta. É, honestamente, eu tô desencarnando, galera. Vamos tentar mais uma vez aqui, mas assim... Ah! Toda hora alguém spawne embaixo de mim, velho. Eu não consigo nem entrar no All Ride, né? Essa é a verdade. Será que se dá que eu já entrar no All Ride, será que vai? Não dá, mano. Não dá, não dá, gente. Não dá. Não dá. Ninguém passa ali. É muita gente pra fazer a pista. Talvez no modo fantasma com outro carro até vá, mas assim, do jeito que estamos, nem fodendo. Nem fodendo. Nem fodendo mesmo. Mano, eu tenho que fazer tudo isso aqui, cair ali, fazer o salto, saltar por cima do avião, entrar em outro All Ride, jogar pra cá e chegar aqui, ó. Mano, não é possível. Eu não tô achando que dá pra fazer isso aqui, não. Na moralzinha mesmo, assim. Na humilde. Não tem como. A galera tá tentando master aqui, mas tipo assim, eu tô botando... Opa, acho que foi, hein? Acho que foi, hein? Ai, minha nossa senhora. Ah, não! Tá, dá sim. Dá sim, jovens. Dá sim. Não vou desistir. Calma, calma que deu. É só ir rápido aqui. Aqui não pode devagar, não. Aqui tem que ser na fúria. Aí o carro vai pela parede. Não para, seus puto. Ah, meu cão! Foi quase! Eu tô muito perto de conseguir, galera. Calmou. Calma que vai. Calma que vai. Calma que a gente tá conseguindo agora. Pegamos a manha. É só ir rápido nessa... Ah, filha da puta! Não trala! Que ódio! Tem que ir rápido nessa porra, velho. Caraca, como assim? Vai, gente. Vai, 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 vai. Vai, Jota. Vai, Jota. O Jota é o killer. Vai, killer, cacete. Ah, não, gente. Para de travar essa bodega, seus puto. Ai, mano. O bagulho não é difícil, galera. É facinho. É facinho. Foi só eu. Eu superestimei esse wall. Ah, mano. Caralho. Dá não. A galera não colabora, mano. A galera não colabora, entendeu? Tá muito... Mas eu tô muito perto de conseguir fazer isso aqui. Não tem por que não. Aí, foi. Vai, 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 vai. Ah, o cara me tirou. E eu tô fudendo todo mundo. Spawna logo. Cacete, jovens. Calma que eu vou conseguir, velho. Agora estou confiante. Entrei. Entrei no All Ride. Não trava, desgraçado. Puta, que pariu. Que raiva. Vamos, galera. Vamos, galera. Entramos no All Ride. O primeiro saltinho a gente fez. Não. Filha da puta. Ah, foi muito quase, jovens. Foi muito quase. Nossa, foi extremamente quase. Vamos, time. Vamos, time. Ai, minha nossa. Ai, que ódio. Ó, galera. Voltamos aqui. É o seguinte. O Ayrton mandou pra mim que dá pra roubar. Cadê ele? Vamos procurar o Ayrton. Cadê o Ayrton? Eu quero roubar, então. Ó. Ah, esse aqui é o esqueminha? Será? Caralho, dá pra roubar muito grande, hein? Ó, não sei se dá. Talvez. Vamos tentar. Vamos tentar dar uma patifada aqui, porque ficou impossível de fazer a pista. Ó, vamos tentar fazer a pista normal. Aí, se não der, eu volto lá e patifo. Vai, killer. Vai, killer. Vamos lá, garoto. Vamos lá, garoto. Ai, ai. Perdi o controle. Não, vai que vai. Ai, cacete. Foi muito quase. Então, bagulho. Não, mas vamos patifar. Agora vamos patifar. Agora vamos patifar. Cadê? Ó, eu acho que é por essa rampinha aqui que dá pra patifar. O Ayrton é esse aqui, né? Não. Eita, porra. Você é louco, zão. Vamos ver, ó. Vamos ver, vamos ver. A gente vai tentar patifar e depois a gente vai lá e vai tentar fazer certo, mano. Fiquei muito tempo tentando fazer certo ali e não deu. Então agora a gente vai na patifagem. Olha, ó. Alguém fez, ó. Alguém fez bonitamente. Caralho! E sabe o que é perto? São duas voltas, velho. Já teve bastante gente que terminou a pista e são duas voltas. Chega, eu não vou tentar patifar, não. Vou fazer na honestidade. Foda-se. Vamos insistir aqui, jovens. Galera, trapaceei. Foda-se. Foda-se. Trapaciation. Trapaciation nesse mapa desgraçado aqui, ó. Eu não consegui fazer o wallride. Eu sou patif, rapaz. Aqui é patifaria. Eu não ia roubar. Mas os caras me convenceram a patifar, entendeu? Não foi culpa minha. Não foi intenção minha. Os caras me convenceram a patifar. Olha, patif, dá pra patifar. Então tá bom, né? Então vamos patifar, jovens. Mas é bom deixar claro aí, entendeu? Que eu estava tentando ser honesto. Eu estava tentando me redimir com a humanidade aí. Fazer boas ações. Ser um bom garoto. Mas os caras me convenceram, velho. Me convenceram, olha, patif, dá pra roubar. Então rouba, velho. Então beleza. Então vamos roubar nessa porra. Se ferrar, rapaz. Tô com cara de besta agora. Eu não. Vamos aí. Chega, chega, já tem 20 minutos de corrida já, parça. Vocês estão loucos? Eu vou ficar aqui sendo honestão. Honestão nos Paranauê. Cadê? É por aqui que pega o último. Não, é por aqui que pega o último. Beleza. A gente vai jogar. Até eu vou tentar fazer uma honesta aqui, ó. Vamos ver, ó. Vai, vamos tentar fazer uma honesta. Porque tá mais tranquilo. A pista talvez dê. Ah, vai tomar no cu. Que mapinha desgracento, né, brother? Meu, minha nossa. Minha nossa. Não, aqui é patifaria, rapaz. Ó, precisa que dá, velho. Agora tá tranquilo, né, mano? Tá todo mundo patifando. Dá pra tentar fazer honesto. Dá pra ser honesto, jovens. Ai, 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 ai. Vamos lá. Vamos tentar ser honesto. Se eu conseguir ser honesto aqui, eu vou ser uma lenda, hein. Vitória moral. Ah, mas não dá, não. Puta que pariu. É muito difícil ser honesto. Como é difícil. A corrupção é assim, velho. É o caminho mais fácil, entendeu? Você tenta ser honesto. Você tenta ser do bem e tal. Só se fode. Aí você vai ver agora. Vamos ver aqui, ó. Ó. Juntei, grudei na parede. Fiz o All Ride. Tô coladinho que nem bosta nenhuma. Meu carro não gruda. Não gruda no All Ride. Patif, você não serve. Como é que é? Patif, você não serve nem pra roubar. Eu já roubei, idiota. Eu tô tentando ser honesto. Ah, sua mãe que o diga, que eu não sirvo pra nada. Filha da puta. Mas é assim, velho. Me ofendeu, vai ser ofendido também, entendeu? Vai, 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 amigo. Vai, amigo. Ah, mas caralho, velho. Caralho. Caralho. Deve me atrapalhar o Macaco Lox ainda, só pra eles fuderem. Vai, gente. Mas caralho, tava todo mundo querendo roubar. Agora todo mundo querendo ser honesto. É incrível, né? Caraca. Vai, vamos lá. Eu quero que a galera vá roubar, porque eu posso ser honestinho aqui. Ah, vai tomar no meu cu! O bagulho não fica na... Vamos lá! Que ódio. Pior que isso andou. Mano, se aqui der errado agora, se começar a inicia, eu não vou tomar inicia aí, não. Aí eu roubo. Aí eu trapacei e foda-se. Mas é real, eu quero fazer honestamente isso aqui, velho. Pelo menos uma vez, mano. Não é possível que eu não vou conseguir fazer. Pelo menos uma vez. Ah, vai tomar no meu cu! O bagulho é bem mal colocado, né, velho? A rampa cresce pra baixo, não adianta nada. Ó, o décimo primeiro terminou. Vamos ver agora, vai. Vai. Dá honestidade, jovens. Vamos fazer na honestidade, jovens. O que é aqui, rapaz? Ah, velho. Isso aqui é GTA. Honestidade me arrola, entendeu? Então vai tomar no cu. Esse negócio de ser honesto ainda não serve pra mim, não, mano. Tem que ser trapaceis. Trapaceis. Sai, seus putos. Uou. Uou. Ah, não, amigo. Ah, não, velho. Como é que o cara perde velocidade no All Ride, mano? E fica sambando ali que nem... Meu Deus. Vai, eu joguei no... Ah, agora fudeu. Começou a contagem. Começou a contagem. Ih, rapaz. Agora deu merda, hein. Agora eu me fudi. Vou tomar um NC porque tem que ser honesto aí, ó. Eu tomei no cu merecidamente. Vai, vamos confessar. Eu me ferrei muito merecidamente. Porque assim... Ah, quero ser honesto. Quero fazer bonitinho. O cara é que faz isso só tomando cola. Não vou conseguir, não. Porque por mais que eu consiga fazer isso aqui de first, que eu acho bem difícil... Olha, eu já não fiz, ó. Já deu merda. Tomei no NC merecido, jovens. Pois é. Tô puto. Tô puto pra caralho. Deixa o seu joinha aí, seu favorito. Se inscreve no canal. Nossa, eu tô puto de verdade. Sério, eu não vou me dar salve. Agora eu tô puto, velho. Isso aí, gente. Um beijo na bunda de vocês. Não, salve eu vou mandar porque é mancada não mandar. Mas olha, eu tô puto pra caralho. Eu tô bem puto mesmo. Porque muita gente trapaceou. Eu trapaceei. Aí eu tentei ser honesto. Aí eu me fudi porque eu tentei... Mas é uma lição. Isso aqui é GTA. Isso aqui não é Forza. Isso aqui a gente tem que ser trapaceiro, entendeu? Essa é a lição do dia. Trapacei pra chegar em algum lugar na vida. Porque sendo honesto, amigo, a gente não chega em lugar nenhum. Ah, toma banho, mano. Não, salve aí pro Igor, pro Luxo, pro Star, pro Japa, pro Moça, pro Nathaniel, pro Onyx, pro Pablo, pro Teme, pro Flá, pro Daniel, pro Suado, pro Matheus e para o Ian. Tamo junto, molecada. Espero vocês na próxima. Abraço do Patife. Vai todo mundo se fuder. E valeu!